Noite de sábado, nossa equipe está aqui na Getúlio Vargas e aqui atrás a movimentação dos profissionais do SAMU. Equipe 04 de suporte básico do SAMU, juntamente com a equipe 01 do SAMU, já um suporte avançado. Você veja a movimentação aqui, tanto de populares quanto da equipe dos profissionais do SAMU, que foram acionados para atender, segundo as primeiras informações passadas pela polícia militar, para atender a um atropelamento. Você vê essas imagens aí da motocicleta no chão, a motocicleta no chão aí, segundo informações repassadas pela polícia, o rapaz estava trafegando nessa motocicleta, sentido bairro, centro, quando ele acabou colidindo contra um pedestre que estava atravessando a via. A partir daí, foi o que garantiu, informou a polícia militar, a partir daí o serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, a primeira ambulância enviada foi a 04, em seguida, devido aos ferimentos, eles solicitaram apoio da equipe 01, que já é o suporte avançado, toda a equipe médica completa que veio ao local prestar o atendimento. É importante a gente frisar que o atendimento está acontecendo aqui no interior da 04, a equipe médica da 01 veio aqui para o interior da 04 para a realização de todos os procedimentos. Aqui a gente já tem também a presença da polícia militar, que se fez presente justamente para garantir essa segurança da área. O trânsito está tendo que ser desviado todo aqui, somente para um lado, para enquanto esse atendimento vem sendo realizado aqui na Getúlio Vargas. Agora nós já estamos aqui no pronto-socorro de Rio Branco, você começa a acompanhar imagens dessa idose, identificada como Maria do Socorro Gama, de 63 anos, dando entrada aqui no PS. Observe que ela está entubada, precisou passar por esse processo de entubação, para a equipe poder garantir esse acesso de via aérea, devido a esse rebaixamento. Nós conversamos com a doutora Nádia Beatriz, ela que deu mais detalhes a respeito do estado de saúde da vítima. A equipe já tinha colocado a paciente dentro da ambulância, já tinha feito os protocolos de trauma, que era colocar na prancha rígida, colar cervical, e aí foi identificado um sangramento em região ocipital do crânio, provavelmente, como começou a apresentar olho de guaxinim, a gente suspeita de uma fratura de base de crânio. O paciente se encontrava rebaixada, mas no momento estava estável, foi precisar garantir uma via aérea para proteger devido à lesão neurológica. Bom, como você viu, a doutora Nádia Beatriz falando a respeito do estado de saúde da vítima, ela segue aqui aos cuidados agora da equipe médica do pronto-socorro de Rio Branco. Nós conversamos ainda com outras pessoas, buscando entender ainda essa situação a respeito do atropelamento. E a informação que se tem é exatamente essa. Ela estaria atravessando a Getúlio Vargas quando acabou sendo corrida em cheio por uma motocicleta que trafegava no sentido bairro, centro, e a partir daí o condutor. É importante frisarmos que ficou no local o condutor da moto, ele que teve uma luxação na mão, não precisou do atendimento médico, mas ela, devido aos ferimentos, precisou aí da equipe de suporte avançado. Também por meio do trabalho da equipe que a 04 já tinha desenvolvido no local até a chegada da equipe avançada. Em seguida, agora, no local, a polícia militar fez isolamento da área para que esse caso aí, para que haja ali ainda um trabalho para entender o que de fato aconteceu. As imagens são de Maito Oliveira, eu sou o Luan Rodrigo, no Pronto Socorro de Rio Branco, para o Gazeta Alerta.